Eterna. Mais uma presença feminina, essa é nova. Manda salve para Ellen. Amo seus vídeos. Ellen, beijo enorme para você. Fico honradíssimo que você goste dos vídeos. Nossa, várias e várias mensagens dela. De verdade, ela crowdiou aqui. Já mandei. Calma. Eu fiquei... Eu sigo a ordem. Então, assim, você pode mandar 10, 15, 30 vezes que não faz muita diferença. Eu vou vendo à medida que eu vou passando, tá? Mas um beijo para você. Fico feliz que você ame os vídeos. De verdade. Johnny! Professor, manda um salve para Ellen, por favor. Ai, meu Deus do céu. A galera me acaba, bro. Melhor da noite. Vou bater um print nisso daqui que amanhã isso daqui vai para o Instagram. Melhor da noite. Melhor da noite. Desculpa se a risada incomodou alguém, mas foi a melhor da noite. Disparada, a melhor da noite. Beijo para geral. Um beijo enorme. Gigantes para Ellen. Ellen! Beijo, Ellen! Desesperou total ali. Beijo!